Música Fala Clanta aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês Meus amigos de Battle Royale do Arma 3 Jogando em time meus amigos Com o Felipe, com o Sulva e com o Edu Bora lá pro vídeo Loli, 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 Travesti Falar a mulher do carro, o nome da mulher do carro é foda O cara fica louco O sombrou esses caras aí Falar da mulher do carro, o nome da mulher do carro Não falei que ela é uma c**** Tocando em cima do helicóptero Primeiro no meio da pista, precisa de um carro Deixa eu ver Não, bicho Cadê Felipe, Felipe? Ah, tá aqui do meu lado Tô louco, vou cair junto aí Vocês pegaram o carro aí, Tigra? Não Vem, vem, vem Vem, vem, vem É o Sulva que tá de rosinha? Não Eu e o Andrezão acho Eu e o Refresco que chega aí Eu também Tem uma casa ali do lado Vai cair, vai ser armado aí Bora, vai Já pode ligar, já pode ligar Mano, vai, o KJ tá na casa Não, o KJ correu Cadê o Sulva? Não, o Sulva tá longe Só vai, só vai, caiu um pouquinho longe Não sei porque que eu fui largado mais longe Porque você é o mais larga Sem brilho Sem brilho Eu vou marcar um carro Não, o KJ vai Esse KJ acho que eu pego Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo Senta suave, igual que você senta um monte ali Ae 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 Se eu tivesse o irmão Eu ia ficar sem Ae Nossa, eu tenho o M4 aqui Ficando mais que a irmã de dois Ae 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 Chora não, bebê Ae 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 O Ae 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 Entrou, é o time do Ben. Ben e Lorenzo. Correram. Saiu da base ainda? Não sei, acho que saíram. Saíram, estão indo para a cidade. Chegaram, velho. Ninguém conseguiu me ajudar aqui? Ô, louco. Era dois carros, velho. Esse vermelho. Só de rosa, por enquanto. Alvaro. Alguém tomando ou atirando? Atirando. Atirando. Esse time do Lorenzo adora vir para cá, né? Olha o Sul, ele mantendo o ZIG. Se for para a cidade, cuidado, Sul. Beleza. O único que eu tenho que pegar para um colégio, alguma coisa aqui, que se eu chegar de... Atravessando isso aqui, sem arma, sem nada, eu vou... O time do Stank está no aeroporto. Ah, por um centímetro eu não matei um dos caras ali. Essa porra, essas coisas de areia me atrapalhou. Está quicando na mão aí. Achei que ia até querer me armar dentro. Olha o drop, a luz esquerda, Felipe. Disputante. Mata pro carro, mata pro carro. Vamos lá. Ah, ele largou. Largou, só buscar. Vamos pegar o carro, vou lá. Só para a casa quando ele estava ali, para poder marcar esse drop. Vai cair antes daquela casinha ali ou depois? Depois da casinha. Então eu tenho que pegar, vou abrir um pouco a F-Scare. Não muito, mas depois. Não, eu subi no telhado daquelas casas para pegar a visão dele. Se você ficar naquela casa onde está o carro, pela janela você vai matar todo mundo. Vai cair em camomboira total esse drop. Você está vendo aqui, Felipe? Sim. Caiu na negativa para mim, velho. Tem um carro e nos drops. Estou vendo. Já encostou. Caiu negativo para mim. Eu não estou vendo. Ok. Mete o bala, mete o bala. Quebra o carro, quebra o carro primeiramente. Ih, o carro, o cara pegou o carro e saiu. É dois. Já? Não, tem dois, tem um noteando. Está atrás da caixa, Felipe. Vou voltar. Update. Eles ficaram fora? Sim. Espera aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, está bem na mira, ó. Felipe empurrou para baixo da casinha. É, é praticamente uma negativa mesmo. O carro saiu para a esquerda lá, Felipe. Deu dois Hs no cara lá, não morreu, porque está de capa 5. Boa, pegou. Tomou o tiro do outro lado. Você tomou? Eu não tomei, não. Não, o cara deu um tiro em nós, logo quando você atirou. Então, ficou só um no drop, então. Não, o cara... Não, o outro... Ele deixou o Kovac e vazou, entendeu? Foi isso que eu falei, ficou só um no drop. É, ficou só um lá. É. Estava correndo já. Ele deve estar naquelas canas ali, perto do drop. Nós ficamos em borda, velho. Nós estamos no meio da safe, velho. Então. Deixa eu subir isso aí. O meio da safe era aqui, ó. Esse X pequeno. Será que eu arrisco naquele drop ali, velho? Cadê? Ele está marcando também. O cara, era o carro. Quando nós matar as caras do carro, se pega aí, velho. E agora pode ter vindo o nego da cidade, tá ligado? É, da fábrica, né? É. Agora nem é... A chance de ter um cara vindo da fábrica, ela é grande, hein. Ó, o carro. Xaninha aqui, Felipe, nas costas. Ó, o Stanker chegando no drop lá, ó. Verdade, é verdade. O carro está lá. Passou, passou, André. Sim. Não tem um ângulo de tiro. Tomou lá. Tomou, tomou. Tomou. Xaninha foi para longe. Vocês atirando, né? Sim. André, um pouquinho da... Mais ou menos aqui, André. Tem um cara correndo de capa aberta. Acho que ele já atirou no carro do Stanker. E aí, caralho. Todo bem? Não, 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 não. Não consegue subir no outro telhado, não? Não dá, não. Tô bem, já. André, o Stanker parou na sua frente, no meio da cana. Espera aí. Aqui, assim, ó. Marquei três riscos aí, ó. Ok, eu estou me curando. Estou mei muito aqui, mano. Foi o cara que eu tive na inicial, lá, com a marcação que eu fiz. Eu vou colocar o carro entre as duas casas, Felipe. Tô vendo, tá correndo lá. Mentira. Gravei. Gravei isso aqui. Aonde, Fresco? O que ele fez? Aqui, na nossa morte. Ele estava agachado, ele... Trata da moita, ele saiu atirando, trata da moita. Nossa, que tirasso. Eu morri. Eu morri mesmo. Muito ralfado. Ah, desgraça. Eu não estava... Onde é? Eu tinha visto ele, eu tiro e saí, Felipe. Quando eu voltei, ele saiu de trás da moita, atirando. Do canavial. Nem vi, eu nem estava vendo. Eita. Estou se tirando na cabeça. Bem, eu vou pegar um pãozinho lá. O bicho é bruto, hein? O bicho é bruto, hein? Ui. Olha, indo fresco. Aqui na minha frente, olha. Circo. Ok. Você fodeu. Está fora. Eu estou dentro. Não, eu estou dentro. Por caralho, estou longe. 330 metros. Peguei o carro. Não, eu estou em passeio. Ok. Peguei o carro. Não, não. Vai, vai, vai. Vai. E aí E aí E aí E aí Tá perto, longe de mim... Lá onde nós estávamos Lá onde nós estávamos Olha ele É outro que está me atirando, é só o Stank O cara está aqui agora, André Caralho, Stank, vai tomar no teu cu, filho da puta Vai, 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 vai Vai, boneco lixo Tá na negativa pra mim, se não eu vou te ajudar Não, não estou tomando É com isso pega meu carro, André, aí avança Ai meu Deus do céu Vai, caralho Para de tentar pegar a arma Tem como dar uma revidadinha aí? Eu não enxergo, ele está negativo pra mim Tem muita cana ali onde ele está Eu atirei nele já agora Mas tipo, sei lá, mas não vai que cola nele É bom se que eu sou alguém Tarde Pois é Tem um cara aqui Esse aqui, olha Que eu tiro Você está com uma MRCO? Corre R-corre Hum, porque está em 300 metros, mas nela é normal Hum O som está bem na moita pela volta Ele só topou este tempo em diga-se passagem, né Vamos ver O que eu vou ver O que eu vou ver É onde esse cara está, ele matou o Elon Eu escutei o tiro da Sniper aqui, assim E ali, está bem na beiradinha daquela matinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ninguém mata, ninguém mata Você está bem boa, hein De boa casa, né? Tipo, você tá safe, né? Bom, pelo menos o cara ali, pelo menos, parece que tá fora. Meu mouse tá bugado, velho. Como assim? O botão de mirar, ele fica apertando sozinho. Eu meio que as vezes eu quero atirar e não atira. Foda, né? Uhum. Na partida passada eu cliquei e ainda falei vai, vai, o cara ali. Falei, eu tô vendo. Era o mouse que não tava respondendo. O meu responde até demais. Na hora que eu vou mirar, ele já atrapalha. Quando eu quero dar esse zoomzinho assim, olha aí. Ah, não. Para se tem uma... Meu Deus do céu, velho. Acho que eu vou ter que matar ali, não tem jeito. É. O cara só serve pra tomar tiro, mano. É impressionante. As vezes nós achava ruim. A gente nós achava ruim o Green Horn um monte, mas eles jogavam limpo. Eles batiam de frente com esses merda aí. Né? Boa, tá quebrando o carro. Olha o carro. Mas tá ligado, se você tirar esse cara na sua direita, vai sobrar pra tu, né? Sim. Vai sobrar pra tu agora. Você conta três. E os três tão juntos. É... Olha o que tá na partida. É I, mas eu acho que é um ADM. COVAC, STENKA e nós. E VADIN. O I não é junto, não. Não. Olha lá. Ah, tem mais um ali. Eu vou ajudar ali. Ali, ó. É a linha reta aí com você. Matou. Boa. Não, não, não. Não tira. Relaxa. Tem um... Bom, não sei. Faz o teu, porque às vezes eu posso falar não e... Ah, você tá certo. Você tá certo. Você tá certo. É melhor ficar na minha que ninguém me viu, eu acho. Aham. Olha lá. Tá vendo, tá vendo as traçantes, né? Tá vendo no rumo dessa árvore aí, ó. Uhum. Se ele matar o I, eu acho que seria bom se eu ruxar naquela outra pedra. Vai dar árvore ali, não sei se é viável. É, porque você já fica quase no centro. Sim. Se eu ir morrer, né? Isso, exatamente. Se ele matar o Stanka, aí não... Não... Eu acho. Pronto. Tem uns cinco kits aí. Somo invisível, somo invisível, somo invisível. Boa. Ó, em linha, em linha reto com você. Olha lá. Eita, porra, esse do joga muito. Caralho, mano. Eita, porra. Chupa, Felipe. Eu nunca desacreditei, nunca desacreditei. Não é macro, hein? Não é macro, não é macro. Ele tava no carro? Não, ele entrou na muretinha. Tomou balaço. Stanka, é, virando... Freguês do Stank, né? Stanka agora é Vascaíno, dois vices seguidos. Ganharam mesmo? Sim, sim. É o Edu carregou ainda, cara. O Edu. Vou fazer um burrasco para nós comemorar. Pode zoar, pode zoar. É isso aí, Clem. Mais uma postei. Vou mostrar, porque tem que dar um presente. Cala a boca agora, o Edu. Duas seguidas postei, hein? Falou com aquela de LMG lá emboscada lá. Entendeu? É, quem é, também tava devido. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte, comente, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. E... Fui.